Música Querecemos amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O mês de maio, o mês de Maria, traz consigo algumas comemorações que marcam um pouco também o nosso afeto e o nosso coração. Aqui no Brasil, o segundo domingo de maio, é o dia das mães. Portanto, tudo a ver com Maria também, cujo mês de maio, devocionalmente, nós celebramos. E ao mesmo tempo, nós estamos dentro de um ano da família. Ano da família Amores Letícia. No dia 19 de março de São José, o Papa Francisco, quando ele completava oito anos de início ao ministério solene, com a missa que ele celebrou na Praça de São Pedro, também ele há cinco anos assinou o documento, a exortação apostólica pós-sinodal Amores Letícia, Alegria do Amor na Família. É uma exortação pós-sinodal. Depois de dois sínodos sobre a família, a importância da família, o Papa escreveu um documento sobre a família e quis agora, depois de cinco anos, voltar ao tema. Quis que nós passássemos o ano, agora do 19 de março, até 26 de junho do ano que vem, quando, então, vai acontecer o décimo encontro mundial do Papa com as famílias em Roma, para aprofundar o documento Amores Letícia. Portanto, nesse dia das mães, ao abraçar as mães, sem dúvida que a maior alegria de poder abraçá-las é dizer, da importância que elas têm, enquanto mãe, enquanto mulher, nas famílias. Família que recebe o carinho, a presença, ao mesmo tempo, toda aquela ternura que toda mãe passa justamente, não só aos seus filhos, mas a toda a família, é sem dúvida um momento de nós também estarmos ainda mais incentivando que nós vivamos esse ano da família Amores Letícia com mais carinho ainda. Nós vemos que, no meio de tantas situações que nós tivemos durante a pandemia, em que se falou tanto da dificuldade da vida em família, da convivência, estarmos muito próximos e das tensões familiares, e que nós sabemos que depende muito de como é que é o diálogo, no entanto, de nós podemos refletir agora sobre a família, e que a mulher, enquanto mãe, possa, iluminada pela ação do Espírito Santo, e vendo o belo exemplo de Maria poder fazer a diferença nesse mundo que tanto necessita de tempos novos. Nós falamos de um novo normal, de novos tempos, de um novo momento, depois de tanta confusão que nós temos na sociedade, tanta instabilidade na sociedade. E nós sabemos que a mulher mãe que se espelha em Maria é aquela que, com fé, como mulher prudente, pode fazer uma diferença muito grande em relação ao futuro. Porque, como lembrou já o Papa São João Paulo II, o futuro da humanidade passa pela família. E se, ao mesmo tempo, passa pela família, o futuro da humanidade, sem dúvida que passa pela mãe. O Papa São Pio X lembrava, também com muito carinho, que ele falou que estudou nas melhores universidades da Europa, e fez vários cursos especializados, doutores, mas o que ele aprendeu, justamente, no colo da sua mãe, é o que ele levava no seu coração. Portanto, eu creio que, nesse dia das mães, quero abraçar a todas as mães, pedir também pelas mães falecidas, inclusive a minha, pedindo para que repousem no Senhor, para que estejam junto de Deus, e por todas aquelas mulheres também, que mesmo não tendo gerado filhos, são mães também de muitas pessoas, por aquilo que fazem, por assumir, realmente, essa maternidade, diante de tantas situações. E toda mulher tem um pouco esse coração materno, que assume um pouco essa maternidade, em tantas situações, de poder pedir ao Senhor, que nesse mundo tão confuso, tão complexo, Maria nos inspire cada vez mais, a andar pelos caminhos do Senhor, ainda mais, a vermos a alegria do amor na família, e que as mães possam fazer essa experiência, desse amor, e transmitir isso, à família, aos filhos, e à nossa sociedade, que necessita de ser reconstruído, e que a sociedade que se é reconstruída, experimente, essa maternidade da mulher, fazer acontecer um tempo novo. Que Deus abençoe e guarde a todos, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E do Filho 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 e